Amado, só retomando então, capítulo 4 da condição, algumas perguntas chaves, Deus criou para a sua glória, como Deus criou o mundo, por que Deus criou, quanto tempo Deus levou para criar, o que Deus criou, o que envolve a criação, quem podemos confiar para dizer como aconteceu, então todas essas respostas virão para o estudo do capítulo 4 da confissão. O primeiro parágrafo, se você consultar, vai estar dessa forma aqui, no princípio aprouve a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, então a obra da criação é uma obra trina, para manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo que todas as coisas nele sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de seis dias, e tudo isso muito bom, tá? É isso que na nossa confissão fala, sobre a criação. Como eu disse, uma obra da trinidade, já foi falada aqui, né, eu trouxe os textos para os irmãos, que estavam no princípio de Deus, o Espírito de Deus se movia na face das árvores, aí em Gênesis foram, não, mas cadê Jesus, em Gênesis? Aí você vai lá em João, capítulo 1, no prólogo, você vai ver que todas as coisas foram feitas através de Cristo, né, então a trindade é apresentada segundo as escrituras e segundo uma outra condição, né, que eram as escrituras, disse que a obra é trina. Para que ele criou tudo isso? Qual foi o propósito do fim da vida do homem, da sua vida? Glória a ficar a Deus, e a criação, e a natureza, também a glória de Deus. Então, tudo foi feito para a glória de Deus. Romanos 20, né, diz que os atributos dirigidos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, as coisas criadas trazem toda essa glória de Deus, os atributos dele. Romanos, o capítulo 1, é o seguinte, Jeremias 10, 12, diz, mas foi o Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então, veja, que a criação é uma manifestação do poder, sabedoria, conhecimento de Deus. E Deus criou do nada, né, não sabemos ao certo o momento deste início, mas sabemos que foi do nada, sabemos que o nosso Deus, ele existe e subsiste em si mesmo, durante uma eternidade, aprove a ele criar. A nossa confissão é dizer a pena disso, aprove Deus criar, não definindo o tempo, porque quem sabe, um tempo exato, apenas Deus, e como cremos nisso? Conforme Deus, capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, a forma como ele fez, tudo pela sua palavra, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ele criou também seres visíveis e invisíveis. Satanás é criatura de Deus? Sim, criatura. Apesar de hoje muitos crentes acharem que Satanás é tão Deus quanto Deus, né, igual, não é isso. Sabendo que as Escrituras dizem, que todos somos criaturas, tanto anjos quanto os homens. Então, já falamos sobre isso também. Colossenses 1, 16, olha lá, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo isso engloba a criação de Deus. No espaço de seis dias, aqui foi um assunto controverso, né? Como que foi contabilizado esse texto, né? A Bíblia diz que foram seis dias, mas a Bíblia foi escrita, o relato de Gênes foi escrito conforme o panorama, o ponto de vista, a forma de mundo que não existe. Então, ele contabilizou aquilo conforme a sua perspectiva. Aí entra aí muitos teólogos que dizem que não foi seis dias, né? Seis dias é apenas um período. A nossa compreensão vai dizer que foi seis dias. Vai respeitar o relato bíblico. E não vai entrar nas indústrias. A nossa compreensão não vai falar se foi seis dias realmente. Como alguns homens gostam de entrar nesses formulários. Mas confiamos no relato bíblico. De que em seis dias ele criou tudo e tudo muito bom. É isso aí, Gênesis, capítulo 1? É isso aí. Então, pra gente, a nossa compreensão segue o relato bíblico. Tá? Isso que eu fui falado também. Aí começamos a entrar aqui, foi o ponto onde paramos, né? Um pouquinho mais pra frente. E eu acho importante todos os irmãos aqui entender qual que é a visão do mundo quanto à criação. Quais são as heresias criadas aí, né? As teorias criadas quanto à criação. Da onde que veio tudo? A Bíblia fala uma coisa. Porém, você, na escola, provavelmente aprendeu outra coisa. O seu filho, também um jovem ali, que está na escola, filho da Maria, provavelmente ele foi ensinado já com outras teorias, né, Matheusinho? Algumas coisas que ensinaram a escola lá, sobre a criação do mundo, né? Porém, eu acho que a Bíblia aqui, não é. Você está me falando isso na cabeça. Não é. Então, devemos entender. O que o mundo tem entregado? O que o mundo tem ensinado? Bate com a nossa forma de construção de fé? A nossa forma de entregar a palavra? Não, não bate. Algumas dessas teorias são o criação... O criaçãoismo é o que a gente vê, que Deus criou, mas entrou o evolucionismo, né? E dentro do evolucionismo, tem o evolucionismo ateísta, que eu comecei a dizer e parei aqui. Então, vamos retomar a partir desse ponto. A evolução ateísta, também conhecida como barbirismo. Já ouviram dessa teoria? Todos aqui provavelmente já ouviram. A evolução ateísta, então, vê o prefixo A antes do teísmo, é o que significa o A antes de alguma palavra. É aquilo que anula, que tira o valor. Então, o ateísmo, tá? Então, tira toda a plausibilidade de que exista um Deus que criou tudo. Então, o evolucionismo ateísta, ele não crê em uma figura de um Deus soberano e criador. Crê de quem, então? Vocês vão ver. Diz que Deus não existe e que a vida pode emergir, e assim o fez naturalmente. de blocos de construção pré-existentes e sem vida, sobre influências de leis naturais, como a gravidade, por exemplo. Apesar de que a origem dessas leis naturais ainda não pode ser explicada. Então, a teoria é que existia esses blocos de matéria, era dentro dessa matéria, existia ali todos os componentes químicos, e a ordem natural, a gravidade, enfim, esse processo natural, dele emergiu a vida. É isso que o evolucionismo ateísta crê. E eu digo que tem que ter muita fé para crer nisso. Porém, quando perguntamos aonde que surgiu esses efeitos naturais, a vida, no Brasil?" Então, para que consente gasto... Então, nós mesmo pessoas protonadas, e nos pasando a gravidade nos64? tem que pensar químicos? Por exemplo, é necessário ter massa. é necessário ter um corpo físico, é necessário ter um mundo. Então você vai puxando esse fio até chegar no início, é aí que as respostas não vêm, é aí que se tornam teorias apenas. Mas isso vai ficar mais claro. Adiante. Eles falam que toda essa massa, que toda essa gravidade, mas tudo o que vemos, tudo o que sentimos veio de algo chamado Big Bang. Já ouviu mais? Não, Matheus? Big Bang? Já. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense George Gamble, que viveu de 1904 a 1968. E o padre e astrônomo também, Belga, George Lambert, que viveu de 1894 a 1916. Então esses são os autores dessa teoria do Big Bang. E o que ela diz? Segundo eles, o universo teria surgido que ocorre uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando no espaço o tempo e tudo o que se existe dentro dele. Toda a lei da natureza, tudo o que podemos ver, isso em fim, vem de uma explosão. Colocou todos os astros na sua sintonia. Os irmãos sabiam que se a lua, apenas esse fenômeno a qual vemos da natureza, a lua, se ela estivesse milímetros fora da sua posição mais próxima da Terra, alguns continentes, algumas ilhas não existiriam. Então vejam, como uma explosão colocou cada planeta no seu lugar, sustentado. Você que já leu aquele livro chamado Mais que um Carpinteiro, a probabilidade para que isso aconteça, irmãos, é praticamente nula. É nula. Não é possível você chegar a mesmo um cálculo matemático para trazer a probabilidade que uma explosão cósmica vai colocar todos os seres, todos os planetas em perfeita harmonia. Então crer nisso é algo que precisa de muita fé. Muita fé. E isso, dessa teoria, evolucionismo ateísta, Big Bang, vem o Darwinismo. Tudo isso que eu estou passando para os irmãos não é o que a nossa função fala, tá? Eu estou falando o que o mundo fala sobre o criacionismo, para estabelecer um contraste de qual é a nossa visão bíblica sobre a criação e o que o mundo está ensinando. E também para os pais ensinar os filhos em casa corretamente. Basinhando nessa observação do Big Bang, Darwin concluiu que todas as espécies semelhantes entre si haviam se desenvolvido a partir de uma origem comum. Então, tendo todas as coisas criadas, a partir da criação, existindo coisas, Darwin elaborou uma teoria para chegar à conclusão de como chegou até nós. Como surgiu o homem? Ele tem outro livro. E sabe o que diz? Esse mecanismo que levaria as espécies a modificarem-lhes para se adaptar ao meio ambiente, ele denominou como seleção natural, que faz com que apenas os mais fortes sobrevivam. Em suas viagens pelo mundo, Darwin chegou à conclusão de que o homem não surgira como criação divina. Isso ele concluiu. Mas o que diz? O ser humano foi considerado por ele como produto final, mas ainda provisório. Por que provisório? Porque ele continua evoluindo. de uma linha de evolução biológica. É nosso irmão, que estudou biologia aqui, o Rodrigo, ele disse que existe uma evolução macro e uma micro, não é? O que seria a micro? Fala para os irmãos aí. A origem do homem vindo do macaco, por exemplo. Isso tem os eros perdidos. Por exemplo, para exemplificar, a micro é o coronavírus. Quantas variações já veio do coronavírus? Teve modificações desse vírus? Teve. Variantes. Agora o homem, que seria o macaco. O homem vindo do macaco. Não era para ter ainda macaco passando para a espécie homem ainda hoje? Ou o produto final anula a primeira espécie? Não. Se é um processo que não para, um processo contínuo, inclusive o homem ainda não chegou no seu estado final. Então, o Cadre Cor é o quê? É o quê? É um alienígena? É o quê? Não sei. Tem limite para a evolução, Leonardo? Não sei. Segundo Darwin, não. Então, é isso que estou ensinando o seu filho lá na minha escola. É isso. Inteligente é isso. Que não tem Deus, que vêm de macacos, né? E alguns estados, alguns países, inclusive, já estão proibindo, proibindo o ensino do criacionismo. Tá? O quê que vai ter então na escola, na aula de ciências? Apenas essas baboseiras aqui. Tá bom? Apenas essas baboseiras. Aí seu filho passa aquele período inteiro na escola, às vezes integral. Aí chega em casa com todos os ensinos na mente. Aí você pega a Bíblia lá com toda a humildade, né? Vai lá em Gênesis 1 e fala que Deus criou o mundo. Ele vai ficar com conhecimento. O quê que você acha? Quem vai ter mais força sobre o seu filho? Então, pense nisso. Tá? Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Dentre dessa evolução, dessa seleção natural que falamos, tem algumas outras teorias, que depois o irmão pode se aprofundar mais. Tem algo que chamamos de biogênese. Que é um ser vivo, um ser vivo, definidas dessa forma. Um ser vivo só pode ser originado a partir de um ser vivo pré-existente. Tá? Então só pode existir vida se existir uma anteriormente. A biogênese seria, lembra do prefixo A aqui, tá? Que é a nula. Então é o contrário. Alguns tipos de materiais possuem um tipo de princípio ativo capaz de gerar vida. Então não necessariamente vida. Apenas um bloco com componentes químicos pode gerar vida. Tá? A biogênese. Pan-super-miria. A vida na Terra foi trazida do espaço através de literários e cometas. Tem crente que acredita nisso. Tá? Tem crente que acredita que muitas coisas aqui na Terra tem de outros planetas. Tá? Aí ficam vendo uma história de Channel, né? E pensando e viajando um monte de coisas. Evolução química. Compostos simples presentes na Terra primitiva passaram por diversas reações e formaram compostos tão complexos ao ponto de conceber seres vivos. Essa é a hipótese mais aceita atualmente. Então algumas teorias para que vocês fiquem aí atentos. Pode... Pode passar, né? Não. Isso aqui é um experimento que desmistificou a teoria de Darwin, que é necessário você conhecer. A ciência, conforme ela foi evoluindo, essas teorias foram perdendo força. Por quê? Veja só. Francesco Corredi, médico e biólogo de Florença, por volta de 1660, começou a questionar a teoria da biogênese. E foca a biogênese. Para isso colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixando alguns abertos e outros fechados. Depois de vários dias, as lágrimas só apareceram na carne do prazo aberto. Jeovine, lágrimas. Hegel observou que as moscas colocavam óleo sobre a carne e concluiu que a geração espontânea, ou seleção natural, lembra de carne? Seleção natural, não tinha validade. Não tinha validade. Não tinha validade. Ou seja, para que se inicie um suposto processo de evolução, era necessário, prioritariamente, existir alguma vida antes. E a grande pergunta é, qual foi a origem dessa primeira vida? Quem trouxe ela na existência? Então, irmãos, é claro que lá no início, as desforças para essas teorias não existem. Mas para nós, sim, existem. Não dizendo que houve algum processo de evolução para o homem, porque cremos que Deus formou o homem do pó da terra. Mas para que existisse alguma coisa no início, para que essa evolução micro, né, que ela tem, causa de dignidade, existisse, era necessário que alguém fizesse as células, né, todos os vírus, os... Enfim, todas as coisas que nós conhecemos. Então, irmãos, o experimento de Hegel, ele desestificou toda a teoria de Darwin do evolucionismo, e outras também. Nisso, dentro também, existe o evolucionismo teísta. Isso é o que é sério. Porque um ateísta, beleza, não crê em Deus, está lá entregue aos seus pecados cegos. Mas eu estou falando agora aqui, irmãos, de pessoas que falam o quê? Que são três. O teísta. Isso aqui é o louco, né, irmãos? Isso aqui não existe. Já ouviu falar, gente, sério? Ele é o evolucionismo teísta? O que ele diz? Diz uma de duas coisas. Primeiro, se existe um Deus, ele não estava diretamente envolvido no processo de origem da vida. Olha só o que ele dizia. Ele não estava diretamente envolvido no processo de origem da vida. Talvez ele tenha criado os blocos de construção. Talvez ele criou as leis naturais. Talvez. E talvez ele tenha criado essas coisas com a emergência natural da vida, em mente. Mas em algum ponto, no início, ele se afastou. Olha só. Ele se afastou da sua criação e deixou ela assumir a direção. Mais ou menos assim, irmãos. Deus foi lá. Criou só os blocos. Criou a gravidade. Criou os planetas. E falou, ó. A partir de agora, o processo natural se enrola. O processo natural dá prosseguimento. O homem daqui a alguns milhões de anos vem. É isso que o evolucionismo teíça diz. Que Deus tem uma participação indireta. Criou parte. E depois as coisas se desenrolaram. Ele a deixou fazer o que faz. Seja isso que for. E a vida eventualmente surgiu da matéria morta. Essa opinião é semelhante à evolução ateísta. Pois as duas presumem uma origem da vida naturalística. É absurdo, né? Já tinha ouvido falar disso aí? Tá aí. Então fique esperto. Porque isso aqui nada mais é do que um sincretismo. Existe o ateísmo, o evolucionismo ateísta. Aí eu vejo aquilo. Fico vislumbrado com aquela teoria. E eu tenho Deus. Eu estou numa igreja. Só que eu sou aquele crente mais ou menos, né? Aí eu vou pra escola. Vou pra universidade. As professores ficam aqui. Aí eu sou uma pessoa que estuda muito a Bíblia. Né? Aí o que eu faço? Eu vou juntar os dois aqui. Fazer um bem bolado aqui, né? E vou ficar com essa teoria. Aí surgiu isso aí. Surgiu essa... Essa coisa aí. Tá? Cuidado disso. E entramos agora no parágrafo dois. Tá bom? Vamos ler. Pega essa conclusão aí. Acompanhe nela que vai estar exatamente assim. Após Deus haver feito todas as outras criaturas, Ele criou o homem. Correto? Correto, macho e fêmea. Com almas racionais e imortais. E os adequou perfeitamente a vida para Deus. Para que eles foram criados, tendo sido feitos, segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-las. E ainda assim, estavam sob possibilidade de transgressão, sendo deixados da liberdade de sua própria vontade, que era sujeita a mudanças. Ou seja, irmãos, após toda a criação, Deus fez a cereja do bolo. Que é quem? O homem. Criando o homem, Ele fez não só o homem. Ele fez ele como macho e fêmea. Isso é a nossa função. Isso é a nossa função. A nossa função de fé e o nosso embasamento para falar que Deus criou homem e mulher, está na criação, correto? Então está aqui. Está relatado. Tem algum outro tipo de medo? Não. Então é impossível uma pessoa estar aqui e defender qualquer dessas alterações que temos por aí. A nossa função de fé diz que Deus criou homem e mulher, criou macho e fêmea. Ponto final. E de que forma que Ele criou? Com almas racionais, imortais, adequou perfeitamente a vida para Deus, para o que eles foram criados, tendo sido feito segundo a imagem de Deus. Aí você pode perguntar, ah, mas a Bíblia fala que é imagem e semelhança. Nós vamos explicar aquilo. Por que a confissão só fala imagem e não acrescenta semelhança? Porque é um termo utilizado na Bíblia redundante. Em tese, conforme a exegécia bíblica que eu vou mostrar, significa a mesma coisa. Em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-las. A criação original, Adão e Eva, tinham poder para cumpri-las. Mas foram feitos também mutáveis, ou seja, com a possibilidade de transgressão. Eles poderiam e assim ocorreu. Diferentemente das criaturas invisíveis, anjos que não caíram, que não acompanhavam Satanás. Anjos eleitos são anjos imutáveis, feitos apenas para glorificar e adorar a mão de Deus, tá? E deixados à liberdade de sua própria vontade, que era sujeita a mutância. Então aqui tem muito conteúdo sobre a criatura, tá? O capítulo 2, o parágrafo 2, na verdade, ele vai falar sobre a obra final da criação, que é o homem. Então, nesse segundo parágrafo, sobre o assunto da criação, somos lembrados, em primeiro lugar, que Deus nos fez como uma parte do restante do mundo dele. Sempre haverá uma humilhante distinção entre o Criador e a criatura. Humilhante, tá? Não é uma diferença de grau, mas uma diferença de tipo. Ele é Deus. Nós somos criaturas. É impossível você querer ser igual a Deus. É impossível. Nós somos criaturas, nunca se esqueça disso. Embora sejamos a obra final, embora sejamos a sereia do bolo e a coroa da criação de Deus, somos criados do bato da terra que Deus fez. Então, nunca o homem pode ter uma alta concepção, uma superestima sobre si mesmo. Não. Então você é criador. E ele é criador. Então temos que nos colocar no nosso lugar, tá? Até aqui, irmãos. Tranquilo? Alguma dúvida? Pergunta? Macho e fêmea. Como eu gosto disso aqui? Homem e mulher. Menino veste azul. Menina veste rosa. E ponto final. Se você não concorda, você está contra a nossa construção, contra a bíblia principalmente. E aqui não é outro lugar. Aqui não é outro lugar. Né? Ponto final. Ainda aqui, quando pensamos na criação do homem, precisamos nos lembrar que no pináculo da criação, ou seja, no auge da criação, não é o homem que ele criou. Mais dois. Criou Deus, pois o homem, homem e mulher, os criou. O povo alto não é um ser humano, mas um pai. Aí que você vê. Por que que Deus, a cereja, a coroa da criação, Deus fez como um pai, como um casal, como um casamento? Amados, distorcer a ordem natural da parte mais bela da criação é atacar diretamente a Deus. É atacar diretamente aquilo que ele fez com maestria, com poder, com conhecimento. Por isso que chamamos homossexualismo de aberração. Não porque é um pecado muito diferente dos outros. Pecado é pecado, sabemos disso. Mas esse é um pecado que ataca a ordem da criação, que ataca a ordem da família. E isso não aceitamos. E isso não queremos. E isso vamos lutar contra. Todos os jeitos. Não colocamos bandeira LGBT em lugar algum. Não existe orgulho LGBT em lugar algum. Porque se você se orgulha de LGBT, você é contra o criador. Você é contra. O seu sentimento contra ele tem que ser avesso. Tem que ser ao contrário. Não estou falando para você ir atrás dele e querer matá-los, não. Eu estou falando que a sua condição bíblica é totalmente contrária a isso. E você não tem orgulho nenhum disso. Você deve entregar o evangelho para eles e falar, arrepende-se. Arrepende-se. Porque vocês estão atacando o criador. Não sei quantos aqui tem parentes nessas condições. Eu tenho. Eu tenho. E minha opinião no mundo. Porque não é a opinião. É a verdade. É o que está escrito. E ponto final. Nós sabemos que, a partir de outros centros da Escritura, que a orientação divina não é que todos os adultos se casam. Sabemos disso. Porque existe algo que chamamos de ser de paz. Algo inicialmente bom. Às vezes melhor. E pode ser feito por aqueles que vivem de trabalho sem a responsabilidade de ter uma esposa ou uma família. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Devemos também compreender que um casamento é bom, mas que o ápice da criação não é um homem, mas um casal. Será que Deus abençoou o casamento? Será que é plano de Deus que você constitua a família? Claro. Isso é a ordem natural da criação de Deus. E qualquer plano para atacar a família, destruir a família, é um ataque direto a Deus ao que Ele instituiu. Por isso que nós temos que lutarmos para ensinar os nossos filhos. Outro dia estava com meu filho na Avenida Paulista, dois machos se pegando no meio da rua. E meu filho ficou com as cinco olhos arregalados e depois eu levei para casa, claro. Estava indo dormir, falei, vamos conversar. E expliquei. Com base em que? Gênesis. Expliquei com base em Gênesis. Deus criou homem e mulher. Aquilo que você viu é uma perversão, é maldade do coração do homem. É pecado aquilo ali. E expliquei para ele. Quantos aqui já se depararam com os filhos pequenos? Já, né? Não? Já estava. Ela falou já. Já, Maria? Aí você teve que explicar para o pequeno depois? O coração dá até uma acelerada, né? Não dá? Não dá. Pois é, irmãos. Catarina está vindo aí. Você acha que você vai ter essa situação na sua frente ou não? Com certeza. Depois você tem que explicar para o pequeno. Aquilo é errado. Não pode. Com base em quê? Aqui, ó. Capítulo 2 da Confissão, que é a forma como enxergamos a Bíblia. Tá? Razão! Deus nos criou como seres pensantes. Deus nos criou como seres que têm razão. Tá? Parte do que destine os homens e mulheres das outras criaturas é o fato de que somos dotados de razão. Não vem falar que o seu cachorro pensa. Seu cachorro tem razão. Por favor, irmãos. Tá? O que destina a gente dos animais é justamente isso. Seres pensantes. Seres nacionais. Seres nacionais. Deus nos dotou com uma alma que nos dá essa capacidade. Não para de se comparar com o cachorro. Porque tem gente que, às vezes, o cachorro é com a gente. Não, não é. Nunca vai ser. A era da razão e o período romântico começaram no sexto dia. O nosso Criador nos abençoou com a faculdade de pensar antes de falar. Quem conseguiu esse controle é uma pessoa abençoada e sábia. Ele nos abençoou com a habilidade de amar e não simplesmente conquistar. Então, temos essas capacidades. Razão. Isso é que nos difere das outras criaturas porque a nossa função é diferente. Como fomos criados? Está aí no parágrafo segundo. Pode passar. Mas, não é. Deus criou o homem para morrer? Não. Então, isso também nos destina. Imortalidade. Somos diferentes, novamente, pelo fato de termos uma alma imortal. Seu cachorro tem alma? Tem uma alma lá, seu cachorrinho? Meu gato também não tem não! Não tem nada não! Pare com essa esperança que você vai ver seu cachorro no céu. Seu cachorro tem alma, não tem alma lá? o gato. Serem imortais são seres humanos, quem tem alma são os humanos, a criatura homem e mulher. Uma vida parecida, mas também diferente dos animais. Isso está em Gênesis 2 e 7. Talvez vá haver cachorros na nova criação. A Bíblia fala sobre animais. Possivelmente até gatos. No entanto, a Escritura não menciona essas criaturas como tendo almas imortais. Quando qualquer criatura neste mundo morre, morre para sempre, com a exceção do homem. Quando você morre, o que precede a morte? Juízo. Então, vocês já sabem de onde vai. Se é o sentimento eterno do inferno, ou se é a glória, ou se é o céu. Quando morremos, nosso espírito volta para Deus, que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O mais cruel dos animais voltará para o pó. Mas um homem cruel terá de responder aquele que fez, que o fez, e que fez o céu para o inferno. Mateus 10, verso 28. Uma grave realidade é que a morte de um ser humano não é a morte de sua alma. Essa também é a nossa esperança. Pois sabemos que até o pior homem, na última hora de sua vida, pode se arrepender, crer e ouvir. Hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23. Se nós não cremos nisso, que é um relato da criação, olha só como o relato da criação, isso aqui é doutrina, tá? A doutrina da criação. Se eu deturco a doutrina da criação, automaticamente eu caio na ressurreição dos mortos. Eu caio na imortalidade da alma. Eu caio na eternidade da alma. Então veja como isso aqui é importante para nós como o trem. Eu não posso decrupar isso. O que mais como Deus nos criou? A imagem de Deus. O que seria a imagem e semelhança de Deus? Já tiveram essa dúvida? O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Tem os evangelismos atuais aí? Que chegam? Não, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te ama. Em que sentido? Em que sentido? Qual que é essa imagem e qual que é essa semelhança? Ouça a imagem como diz a nossa condição. O que significa que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus? Uma pergunta. Uma observação mais básica sobre que o homem, sendo feito a imagem de Deus, significa que o homem se assemelha ou reflete Deus. Deus criou o homem para refletir a sua glória. E é nesse princípio que são as imagens assemelhantes. É isso que as imagens fazem. E é essa ideia comunicada através das palavras, como imagens e semelhanças, o homem é de alguma forma como Deus. Como assim, pastor? Sim. Quando a Bíblia fala que somos imagens e semelhança de Deus, de alguma forma, é aqui que vai se ver, de alguma forma representamos Deus. Somos como Deus. Enquanto as plantas são pendas e reproduzem de acordo com o seu tipo, ou de acordo com a sua espécie, é esse que vai estar no relato de Gênesis, capítulo 1, verso 1, verso 12 e 12, assim também as criaturas marinhas, de acordo com seus tipos, Gênesis 1, verso 26 a 25, o homem sozinho é criado na imagem de semelhança de Deus. Vamos se aprofundar mais. Aí ele tenta semelhança. Isso diferencia o homem do resto da criação, irmãos. Além disso, Deus se envolve muito pessoalmente na criação do homem, como está claro em Gênesis 2. Qual que é a diferença do homem, irmãos, no processo de criação para as outras criaturas? O que será? Você vê que no processo de criação do homem, Deus se envolveu. A palavra que eu vou trazer aqui, ele formou como se ele, com as suas mãos, sabendo se Deus é Espírito, né? Mas como se com as suas mãos, ele formasse o homem. Olha a proximidade, olha a diferença, a distinção entre o homem e as outras criaturas. Veja, irmãos. Então, Deus se envolve muito pessoalmente na criação do homem, como está claro em Gênesis 2. O resto da criação foi feita por fiat, ou seja, pelo falado, passa-se, o divino e discurso. Mas quando se trata do homem, as mãos de Deus se envolvem. Alguns tentaram encontrar diferentes significados ou sentidos para as palavras, imagens e semelhanças. Parece claramente haver paralelismo no verso 26, entre imagem e a semelhança. Quando o discurso de Deus é resumido, e eu vou trazer para os irmãos, no verso 27, não há nada dito sobre semelhança. Mas o todo é comunicado com as palavras que o homem é feito à imagem de Deus. Veja, olha só o relato. Verso 26, então disse Deus, Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui aparecem os dois termos, né? Imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o céu. Porém, no capítulo 27, ele resume isso novamente. Olha só. Criou o Deus, o homem, você vê ali, repete, porém, cadeira a palavra de semelhança. A sua imagem que repete. A imagem de Deus o criou. Então, a palavra imagem e semelhança, elas estão englobadas em um sentido só. Tem apenas um significado. Tá? Que é essa representatividade que o homem tem de Deus. Porém, nas suas devidas proporções. Calma lá, que você vê que é tudo uma paredeção com alguém, um semelhança aqui, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. E olha o envolvimento que Deus teve na criação do homem. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas marinhas o fôlego da vida. E o homem se formou um ser vivente. Olha a palavra que eu destaquinha aqui que eu trouxe no hebraico. Formou. Vem do hebraico raça. Que significa formar da forma moldar. Ou seja, Deus moldou o homem. Deus formou o homem. Aí você vai lá em Giremias, né? O oleiro trabalhando o barro. Lembra? E Deus o querido daquela ilustração para falar assim, é um homem em minhas mãos. E o relato do criacionismo é justamente essa palavra utilizada. Quer dizer, irmãos? E semana que vem, vamos falar sobre a semelhança, a imagem de Deus, nossa...